Você sabia que é possível criar um QR Code personalizado com o seu rosto bem no meio do código? Não? Então vem comigo que eu vou te ensinar como fazer isso no computador e no celular. Vocês já repararam que quase tudo hoje em dia tem um QR Code para a gente apontar o celular e ser levado para um site, para um serviço, para pagar contas e por aí vai. Esse recurso virou moda principalmente por causa da facilidade de uso. Tem muita empresa que já está personalizando esses códigos com logotipos e caracteres seguindo o layout das marcas. Agora, para quem quer criar o próprio QR Code personalizado, tem um jeito super simples de fazer isso sem ter que pagar nada. Bom pessoal, então antes de ensinar para vocês como fazer um QR Code com a sua cara, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para receber um aviso sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Isso acontece pelo menos duas vezes por semana. Já são quase 300 vídeos, então com certeza um desses daqui vai acabar te ajudando. Não me diga! Bom pessoal, então para criar um QR Code com o seu rosto aqui no meio do código, você vai precisar entrar nesse site aqui, o qrtum.com. Eu vou deixar o link direitinho aí na descrição do vídeo. Então, eu vou ensinar para vocês primeiramente como fazer isso utilizando o computador. Depois a gente vai lá para o celular. Então, a primeira coisa a ser feita é clicar nesse botão amarelo aqui, o TryWeb. Vou clicar. Ele vai pedir para que eu coloque aqui o link para o qual eu quero direcionar a pessoa quando ela apontar o celular para esse QR Code. Então, eu vou escolher aqui a URL do canal. Ctrl-C. Vou voltar aqui. Ctrl-V. Pronto, já colei aqui a minha URL. Aí, eu vou clicar novamente aqui em Next. E agora, eu vou selecionar a foto que eu quero que apareça lá no meio do código. Select foto. Vou escolher a foto. E clicar em Abrir. Ele vai fazer o processamento. Isso depende do tamanho da sua foto, né? Uma hora depois. E pronto, quando ele terminar de fazer o processamento, já vai aparecer aqui o QR Code totalmente funcional daquele site que você quer direcionar com a sua imagem em forma de cartoon colocada aqui no meio. E aí, você pode escolher o tipo de fotografia que você quer utilizar. Lembrando que as selfies ficam melhores, né? Porque ela já tem aqui o seu próprio rosto. Então, fica mais fácil do aplicativo reconhecer. Se você quiser, você pode clicar nesse botão aqui, Make It More Fun. O que significa isso? Que ele vai deixar o seu rosto aqui em formato de caricatura. Vai ficar um pouquinho mais engraçado. Então, eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês como é que fica. Ele novamente vai fazer o processamento. Então, como vocês podem ver, ele modificou a figura do meu rosto aqui no meio do código. Agora, ela parece um pouquinho mais uma caricatura. Então, você pode escolher qual te agrada mais. Aí, feito isso, é só você clicar aqui em Download e baixar esse QR Code aí no seu computador. Quando você terminar, ele vai salvar um arquivo em formato PNG. E aí, você pode utilizar esse arquivo para mandar para os seus alunos, para os seus colegas de trabalho. E sempre que eles apontarem o celular para esse código aqui... Olha só que legal. Eu vou abrir aqui a câmera do meu celular. Ele vai fazer a leitura do QR Code. E ao clicar, eu sou direcionado diretamente para a URL do meu canal. E você pode fazer isso com o que você quiser. Com o seu site, com o seu canal no YouTube, com o link da sua videoaula. Enfim, você escolhe a função que mais te agrada para direcionar as pessoas utilizando esse QR Code. Agora, se você não tem um computador e quer fazer um QR Code com a sua cara aqui no meio, não tem problema nenhum. Você vai entrar no site querretum.com, aí no seu telefone. Vai clicar no botão amarelo da mesma forma. Vai colar o seu link aqui no meio. Vai clicar em Next. Vai selecionar a foto que você já tem baixado aí no seu celular. Ele também vai fazer o mesmo processamento. E quando terminar, você já tem aqui também o seu QR Code que você pode mandar para os seus alunos, para os seus colegas de trabalho. A única diferença é que aqui você utilizou o celular, mas as funções são as mesmas. Você pode modificar o estilo, dando aquela aparência mais de caricatura. Ou se não, simplesmente clicar em Download e baixar esse QR Code aí para o seu celular. E aí você pode compartilhar da maneira que você quiser. E aí, você já conhecia esse aplicativo? Já usou? Ele funcionou direitinho aí na sua casa? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!